Beleza! Gente, eu vou dar uma dica aqui pra vocês sobre uma receitinha que eu fazia bastante com o Thor. Pra quem não sabe quem é o Thor, é o meu pitbull. Na época que ele era atleta, então nem se fala. Então vamos lá. Inclusive é uma dica econômica, viu gente? Vocês podem pedir aí no açougue, peixaria, enfim. Bom, primeira coisa. Cabeça de peixe. Se você não sabe, a cabeça do peixe é um alimento extremamente rico em proteínas. Tanto é que os ursos se alimentam do salmão, pegam o salmão, pescam o salmão e comem só a cabeça. Porque lá é a maior concentração de proteína que tem. Beleza? Dica número 1, essa. Número 2, cenoura. Exato. Cenoura ela faz bem pra visão, enfim, pra um monte de coisa também, tá? Terceira coisa, ovo. Ovo cozido, ovo cru. Você pode dar também, você pode misturar com banana. Enfim, gente. Aí o que você faz? Pega todos esses ingredientes, joga tudo dentro do liquidificador e bate. Você pode ir no final de feira pra pegar cenoura, vai estar mais barato. Você pode pedir a cabeça de peixe numa peixaria. Você pode pegar gordura, né? Que é descarte no açougue, que eles tiram da carne, aquele monte de gordura. Você pode pedir lá. Bate tudo. Inclusive a gordura, ela é ótima pro colágeno do seu cão ou do seu gato, também serve, tá? Bate tudo. Faz um patê. Pega a ração. Coloca a ração pro seu animal. Joga esse patêzinho em cima, mistura. Você pode até deixar de estoque na geladeira, no congelador. E aí você vai dando pro seu cão. Você vai fortalecer o corpo, musculatura, o pelo dele vai melhorar. Tudo, tudo. Você vai perceber uma diferença aí em uma semana no seu cão. O pelo vai ficar mais brilhoso, ele vai estar mais ativo, vai estar mais feliz, vai ter mais energia. Tá? Aproveita essa dica. Faz isso. Eu garanto pra você que você vai ver uma diferença absurda no seu cão e tudo pela alimentação. Tá? Supra as necessidades básicas que ele tem. Você só com essa receita, você pode evitar que o seu cão coma as próprias fezes. Sabe por quê? Isso é um problema que pode ser genético. Na fase que o ser humano estava domesticando os lobos, né? A gente começou a não suprir as necessidades nutricionais que esses animais deveriam ter. Então eles começaram a comer as próprias fezes pra colocar de volta no corpo tudo aquilo que o corpo jogou fora. Tá? Então são dicas interessantíssimas pra você. Beleza? Se você gostou aí do nosso vídeo, né? Esse é o vídeo 2 de alimentação natural. Dá um like, comenta, compartilha. Garanto pra você que você não vai se arrepender. Ativa o sininho também pra você olhar os nossos vídeos assim que eles... Que eles foram... Que eles serão postados. Beleza? É isso, então. Valeu!